Na primeira cor, quero dar parabéns para o Zeca pelo seu aniversário, que ele fica com muita saúde e muita vontade de ajudar o nosso município também. E também que tem trazido muita conquista do nosso município, desde quando a gente teve o apoio do Zeca, sempre vem vindo muitas obras do nosso município. Tudo que a gente tem pedido, ele tem corrido atrás, atrás do nosso município. Legenda Adriana Zanotto